Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos hoje fazer uma receita de pão pizza, um pão delicioso, que você pode fazer para vender, para o lanche da tarde, né? Mas antes da gente começar a fazer a nossa receitinha deliciosa desse pão pizza, não esquece de se inscrever no canal, de dar o like e ativar o sininho, tá bom? Vamos agora preparar a nossa receita do pão pizza? Eu já tenho aqui, olha, duas colheres de açúcar, eu tenho aqui duas colheres de fermento fresco biológico, tenho aqui uma pitada de sal, né? E tenho aqui três colheres de sopa de óleo e tenho 200 ml de água, aqui e a farinha de trigo, né? Sem fermento, aqui a farinha de trigo da minha preferência, né? Mas pode ser qualquer farinha de trigo, agora sem fermento. Aí aqui já tem o açúcar, né? Eu venho com o fermento fresco biológico, eu coloco aqui e vou dissolver o açúcar. Ele vai ficar todo o líquidozinho, vou depois acrescentar o óleo, depois a água. Aqui está, tá vendo como fica, o homogêneo, o açúcar e o fermento? Agora eu venho com o óleo e coloco aqui, ó. Nós vamos precisar mais de óleo pra sovar a massa, precisar botar um pouco na mão, mas eu não medi, não, porque isso é uma coisa à parte. Aí mistura-se tudo assim, tá vendo? Aí você vem com a água e coloca. Eu vou fazer bem pouquinha massa, por isso que eu coloquei 200 ml de água. E já vou colocar o sal. A farinha de trigo, eu vou ver quantas xícaras de farinha de trigo eu vou precisar aqui pra essa massa. Eu já coloquei aqui uma xícara de farinha de trigo, vou colocar a segunda. E sempre misturando, depois nós vamos solver essa massa na mesa. Três xícaras de farinha. Aí mistura-se tudo assim. E vamos sovar na mesa essa massa. Eu vou pra quarta xícara de farinha. Não coloquei toda, que eu devo precisar pra poder sovar na mesa. Agora que vai chegar o ponto ideal. Quando chega assim, você faz isso, ó. Aí já pode trabalhar com as mãos. Tá vendo? Mistura-se tudo bem assim, né? Tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na mesa, né? Porque eu trabalho com a mesa de mármore. E vou sovar a massa aqui na mesa. Eu vou precisar de mais farinha. Eu vou colocar assim, ó. Depois que a gente sovar a massa, né? Tiver no ponto ideal já pra... No ponto bom da massa, a gente coloca pra fermentar. Tá vendo? A massa já está solta. Tá vendo? Toda uniforme, unidazinha. Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu coloquei um pouquinho de óleo na minha mão para poder sovar a massa. Quando ela fica pegando na mesa, né? Que você vê que ela não tá lisa, você faz isso, ó. Joga um pouquinho de farinha e vem de novo sovando, ó. Caso precise, você também coloca um pouquinho de óleo na mão. Aqui está a nossa massa já no ponto de fermentar. Eu vou colocar ela pra fermentar. E vou mostrar pra vocês como ela dobrou de tamanho. E vou modelar nossas pães pizza, tá vendo? Um plásticozinho limpo, tá vendo? Vou filmar e passa por cima. E cobre. Que ajuda a fermentar rápido. Vou reservar e vou voltar a mostrar pra vocês logo após. Aqui está a massa, tá vendo? Ela dobrou de volume. Ela ficou mais ou menos meia hora aqui fermentando. Ou até menos. Isso depende do fermento, né? Da temperatura de estar sendo feita a massa. Mas ficou mais ou menos meia hora. E para o nosso recheio de pão pizza, eu tenho aqui, ó, queijo e presunto. Tenho calabresa e tomate. Tenho molho de tomate. E aqui é a gema de ovos com um pouco de óleo. Fiozinho de óleo pra gente poder pincelar. O óleo serve pra dar brilho, não deixar ressecado a gema do ovo. E eu tenho farinha pra empanar na mesa, né? Pra poder começar a abrir nossa pizza, né? Eu vou começar a fazer pra vocês verem. Aqui tem uma assadeira, né? Que a gente só unta com óleo. A assadeira aqui, tá vendo? Já tem óleo. Unta só com óleo. Não precisa farinha de trigo. Só óleo é bastante. Eu faço assim, ó. Tá vendo? Coloquei um pouco de farinha de trigo na mesa. Aqui é um pouco da massa. Você tira um pedaço, assim, ó. De acordo com o que você acha melhor pra você. Vem com o rodo. Abre a massa. Eu não tenho cortador. Eu trabalho com tampa de liquidificador. Você pega uma tampa com água que você acha melhor. E vem aqui, ó. Abre. Tira o excesso, né? Abre de novo. Aí aqui você vai colocar o molho de tomate. Tá vendo? Aí vem com a fatia de presunto. Outra de queijo. E vem com três rodelas de calabresa. Você pode fazer seu pão pizza como você quiser. Pode botar milho. Aí você pega aqui, ó. Unha aqui. Ó o milhozinho. Tá vendo? E vem aqui. Fecha aqui. Arruma direitinho. Assim, ó. E vem trançando ele. Tá vendo? Chama-se pão pizza. Eu vou fazer mais. Vou mostrar pra vocês depois como ficaram. Aqui estão as pães pizza, tá vendo? Vem assim com a clara. Com um pouco de óleo. Com a gema. Com um pouco de óleo. E pincela. Ele vai dobrar de tamanho, né? Depois nós vamos levar ao forno. O forno já tem que estar quente. Bem aquecidozinho. Quando dourar, está pronto o pão pizza. Pizza, tá vendo? Eles já dobraram de volume. E eu vou levar a passar. Quando eu tirar do forno, eu volto a mostrar pra vocês. Aqui estão as pães pizza. Tá vendo que ficaram lindos? Eu gosto de pincelar assim com margarina. E vou jogar o orégano em cima sobre eles. Agora eu vou jogar o orégano sobre eles. Tá vendo? Tem que fazer isso por ele quente. Margarinazinha. Espero que vocês gostem da nossa receitinha, do nosso pão pizza. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.